Música Música Chorando alto, bonito e sexual Não me dozei, você não sabe o seu problema Carinhoso, bonito e sexual Inteligente e à disposição Do relacionamento útil, escrito Realize, você está em sensação É competir, você está em sensação É competir, você está em sensação É competir, você está em sensação E o universo é uma comunicação Na cajão postal, amante profissional Amante é preconceito, total Sexto total, amante profissional Amante é preconceito, sigilo Total, sexto total Amante é preconceito, sigilo total Sexto total, amante profissional Amante é preconceito, sigilo total Sexto total, amante é preconceito, sigilo total Uhul! A guitarra, o seu cartão Com o tragaço, o meu doce Na bateria, a Daniela Firme E eu, o cartão baixo Amante! A guitarra, a Daniela Firme